Que legal essa festa! Olha minha sombra! Olha! Olha pessoal minha sombra! Essa festa é muito legal, tá amarrado! Uhul! Olha que legal! É um livrante! Uhul! Foi muito legal essa ideia! Eu vou acessar na escola! Ainda bem que os professores me deixaram! Graças a Deus! E quanto à Assecataria da Educação! Foi você que colocou a talantena roxa! Nada disso! Foi você! Não! Isso daqui está completamente desaceitável! Concordo! Concordo! Eu não concordo com nada disso! Isso está completamente errado! Isso é certinho! Sabia? Você que não sabe, sou baixo! Baixinha! Cala essa boca! Eu concordo completamente com meu namorado! Eu concordo com minha namorada! Essa morna que eu segui a falar! Suba a chimpada! Eu não concordo nem um pouco com vocês! Eu concordo com esse! É nós! E colocando uma lanta na roxa! Não precisa gritar, né? Não precisa gritar mesmo! Cagando! Colocando a lanta na roxa! Eu não preciso gritar, Geraldo! Eu quero musicar, seu pedaço! Não precisa gritar, né Renato! Para! Sua feia! Olha, o que você tá falando? Você tá falando com a Fernanda Chega! Nossa, Renata Cala a outra, cala a sua boca Ai, que susto O que você tá falando? Cala a sua boca Vamos ver o que tá acontecendo E quanto a festa Dos alunos Alunos que não obedecem A diretora, nem os professores Que festa é essa? Já falamos que aqui não é permitido festa Que música é essa? Aqui não é permitido festa Nenhuma minária Aqui não é permitido minária Nenhum tipo de música Não permitimos isso Cadê esse álcool? É pra limpar cadeira A derramatória A derramatória A derramatória Não é permitido Não é permitido esse álcool Porque você não pode Mexer com álcool Não somos neném Tá bom? Tá doido, Renato? Não fale aqui do meu professor Mas é o que eu podia que eu sei Morquinha É o que eu vou vender para o seu pai É meu pai Mentira, professora É que não é permitido festa Não gostamos Não gostei disso nada É sim Olha Escute só, professora Aqui é assim que é permitido festa Aqui são os alunos Quem manda aqui é os alunos A partir de lá Fechou Quem manda aqui é os alunos É a escola Quando vai ter festa Olha a escola Aumenta júnior Vai Vai É isso Que o seu alunos É um alunos Aqui E quem vai ter esforço Nunca Nós nunca Vamos sair daqui Tá bom? Que razão Vai parar Quase chega Pessoal Toma A boquinha Sua É Não É Não Mesmo assim Vamos arrumar Então a gente vai pra agora Nova 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 Uma conversa Nós vamos ter Uma conversa Conversa Sério Aqui mesmo E você não tem na cena Olha Olha O que fala É É Olha E o melhor recado pra você é só você, cairnanda Aqui não foi muito especial mesmo Porque aqui não é lugar de especial Sabe por que? Porque aqui é que dá mais trabalho Depois lezinha uma sujeira E quem limpa? É a gente Já fez amor E não milhares rocha Nós somos milhares, que é melhor que tome Meu cara foi brilhante Que brilhante escuro E quem limpa o hospital aí Eu não pergunto de iluminados. Isso também. Não per... Não pergunto de sexo. Sabe o que eu quero dizer? Não pergunto de sexo. Sabe o que eu não pergunto de sexo? Não. Faz. Busco. Porque não é pergunto de sexo. Vamos pegar, vamos pegar isso. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Tchau, tchau.